Olá, hoje eu estou aqui para poder te ajudar. É para você, mulher, que disse para o seu homem que você estava grávida. Talvez você estava desesperado porque ele estava te largando, ou chegou a te largar e está com outra. E para tentar comovê-lo, você veio com essa história mais antiga que a própria história. Pois bem, eu, pai Francisco Borges, quero te ajudar com uma simpatia realmente muito, muito séria. Eu conheço desde que era pequeno, porque você não foi a primeira a tentar enganar alguém dizendo que estava grávida, trabalhando o emocional do homem, para que ele viesse para perto de você. A realidade é a seguinte, hoje você percebe que você está numa grande curada porque você não sabe como dizer para ele que tudo era uma mentira. Talvez você até achou que estivesse, mas fez o teste e percebeu que não. Então, outra questão, talvez você venha com essa história, ele já descobriu que é mentira e você quer que ele te perdoe. Então, esse ritual, essa simpatia, tem duas finalidades. Para você que já foi desmascarada, para que o coração dele, de endurecido que está, fique mole e ele te perdoe. Para você que ainda não foi desmascarada, você tem duas possibilidades com essa simpatia. Conseguir, na força de Oxum, que é a feminilidade, que é o poder de gestação, conseguir engravidar e, nesse período, encobertar essa situação, ficar assim e assim mesmo. Tudo bem? Importante que essa criança nasça. A outra possibilidade, se você não conseguir, porque tudo vai depender da sua energia de fé ao fazer essa simpatia, se você não conseguir esse grau maior, que pelo menos a pessoa na força de Ogum, é que a São Jorge te perdoe. Então, é algo muito bom, poderoso. E, ó, não inventa mais mentira, hein? Dessa vez eu estou aqui para te ajudar, tá bom? É fácil e simples. Como é uma simpatia cruzada, ritual cruzada, você vai acender duas velas amarelas para Oxum. Pétalas de duas fases amarelas, uma dando um círculo nessa vela e a outra aqui. Bem fácil, né? Ó, daqui a pouco eu vou mostrar com mais ângulo para você entender. Na força de Ogum, duas velas, branca e vermelha. Em cima ela é branca, embaixo ela é vermelha. Se não conseguir velas coloridas, pode trabalhar com quatro velas brancas. Ogum, na energia de São Jorge, aceitará e Oxum também aceitará. Tudo bem? Está fulminado? Vamos aqui ao papel. Aqui você vai escrever a direcionada a São Jorge e a Oxum, essas duas energias, São Jorge que é Ogum e Oxum, no sintetismo de Nossa Senhora da Conceição, pedindo para que ele te perdoe da expressão e para que você gravite. Está aqui. Fez isso. Vou explicar o que mais vai precisar. Para Ogum que é São Jorge, quando você quer que a pessoa te perdoe por uma mentira ou quer quebrar a raiva da pessoa, São Jorge recebe cerveja. Mas você vai pegar a cerveja um dia antes, vai colocar numa vasilha para sair todo o gás da cerveja. Olha que o gás vai te virando gás, a espuma vai fazer com que ele fique manso, doce. Isso não serve para você que tem filho de Ogum, é muito nervoso, seu namorado de São Jorge é de Ogum, muito valentão. Tira o gás, a espuma da cerveja, que você corta esse nervosismo. Fez isso. uma parte da garrafa de cerveja, hoje eu estou trabalhando com uma pequenininha. Você vai colocar aqui, vai ser de São Jorge sem espuma, tudo bem? A outra parte você coloca aqui, mergulhando neste papel. Já entendeu? Agora, você quer cortar esse nervosismo ainda mais. Você vai pegar sete modelas de cebola, que você tenha acabado de cortar. De preferência, que você tenha chorado bastante quando cortou, para nunca mais mentir em receber dele toda a proteção que você quer. Tá? Ó, sete. Aqui em cima. Até aí está tudo bem? Está bem fácil, não está? Isso aqui é um cará. Existem vários formatos de cará. É o grande, tá? Não é um grande pequenininho. É o grande. Você vai pegar um, aqui do jeitinho que eu fiz, e vai espetar aqui 21 palitos de dente, ó. Eu espetei 21 palitos. Não precisa assar nada, só espete. Está bem fácil. Agora, você vem pedindo a gestação, pedindo o dom de Oxum. Você viu um pouco da chibola aí clara de Oxum na taça para ela. Você vai regar aqui, ó. Do jeitinho que eu fiz, ó. Acende as quatro velas, firme, do jeitinho que está aqui. Coloque as duas pétalas de rosas vermelhas, que é o rumo. Duas pétalas de rosas, as pétalas de duas rosas amarelas para Oxum. As pétalas de duas rosas vermelhas para o rumo. As duas velas de Oxum. As duas velas de Oxum. A taça de champanhe para Oxum. A taça de cerveja para o rumo. Lembrando que tem um dia antes tirar, abrir e deixar, descansar, para tirar todo o gás e a espuma, para quebrar o nervosismo. Depois que as quatro velas tiveram terminado de queimar, o que é líquido nas taças e também nas garrafas, o que sobrou, você jogue na pia. Pede para os dois Oxum. Levarem para bem longe esse mal entendido. E você alcançar o seu propósito, que é engravidar ou simplesmente que a pessoa perdoe a sua mentira de ter dito que estava grávida. As garrafas jogam no lixo. O que está aqui, joga tudo no lixo. A vasilha, você lava e guarda, igualmente com as taças. As pétalas de rosas, você joga num vaso de plantas ou num jardim. O que está dentro do trato, inclusive os nomes dos pedidos, joga no lixo. O cará, ou você joga no lixo ou coloca num jardim junto com as pétalas. Tudo bem? Melhor dia para fazer esse ritual. Terça-feira, que é dia de Ogum, ou sábado, que é dia de Oxum. A fase da lua não vai interferir. Hoje eu te salvei dessa enrascada que você se meteu. Se precisar de mim, eu estou aqui para fazer para você um ritual com uma simpatia, mas somente depois que você fizer comigo uma consulta com o tarô, com os buses ou o aralho cigano. Os meus atendimentos são por telefone, pessoalmente e também pessoalmente por telefone e também pelo Skype. Tá bom? Gente, hoje eu estou cansado porque trabalhei muito, mas fiz questão de gravar esse ritual para vocês e espero que Deus possa iluminar você, possa ser feliz. Se precisar de mim, eu estou aqui. Força, luz, que Deus abençoe. Tchau, tchau.